A produção da indústria brasileira voltou a crescer em julho. Os números são da pesquisa industrial mensal, divulgada hoje pelo IBGE. Em julho deste ano, a produção industrial avançou 0,5% em relação ao mês anterior, recuperando parte da perda registrada em junho. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a produção industrial nacional registrou queda de 0,3% após dois meses de resultados positivos. Com isso, o índice acumulado para os sete primeiros meses do ano mostrou crescimento de 1,4%. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa recuou e chegou a 2,9%. 14 dos 27 setores pesquisados pelo IBGE registraram aumento nas atividades. Destaque para edição e impressão, produção de veículos automotores, alimentos e bebidas.